Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer. Bom rapaziada, fiz uma live aí, nesses dias, né, contratando e upando aqui os jogadores que tiveram os overres atualizados. Contratei tanto o Van Dijk aí, já upei para 94, o Hakimi já upei aí para 9,2 e o Vinícius Júnior também, que já upei para 9,1 rapaziada. E muitas pessoas me perguntaram como que faz para as upagens cair em um só jogador. Bom rapaziada, como vocês sabem, as upagens são aleatórias aí no jogo galera. Então fiquem aí até o final do vídeo que eu vou explicar como que eu fiz para a upagem cair em um só jogador e o método de você upar o jogador gastando o menor preço possível, seja de diamantes ou seja com moedas. Então vamos lá, primeiro ponto, que é o que me perguntaram, né, como faz para a upagem cair em apenas um jogador só. Bom rapaziada, a única forma da upagem cair em apenas um jogador específico que você quer que caia é você ter o time todo upado, rapaziada. Então o que eu aconselho a vocês? O mínimo de jogadores que você pode ter na equipe é 16, são 16 jogadores. O que vocês fazem? Vocês escolhem aí seus 16 jogadores aí lendários que vocês queiram upar, seja lendário ou seja raro. Ok, está com 16 jogadores na equipe. O que vocês vão fazer? Vocês vão upar esses jogadores até o nível máximo. Mas se o nível não ficar bom? Se o nível não ficar bom você libera o jogador depois, recontrata e upa de novo. Ok? Então vamos lá. Está com 16 jogadores. Aí, por exemplo, você quer contratar o Neymar ou o Cristiano Ronaldo. Digamos que você queira contratar os dois, né? Tanto o Neymar quanto o Cristiano Ronaldo. Bom, o que vocês vão fazer? Se vocês querem upar o Neymar mesclado, velocidade e finalização nele, e o Cristiano Ronaldo, você quer upar, por exemplo, só velocidade no Neymar, no Cristiano Ronaldo, vocês vão contratar, vão escolher apenas um desses dois jogadores. Vocês contratam eles e aí faz o primeiro up. Digamos que você queira upar full velocidade no Cristiano Ronaldo. Então, você contratou primeiro o Cristiano Ronaldo, você vai lá e upar full velocidade nele. Cristiano Ronaldo ficou full, você vai lá depois e contrata o Neymar e upa mesclado no Neymar. Para as estatísticas ficarem de acordo com o que você queira, né? Mas agora, digamos que você quer upar mesclado os dois. Tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Neymar. O que você vai fazer? Você vai contratar um jogador e upar? Não. Você vai contratar os dois jogadores para poder upá-los, rapaziada. Para vocês poderem economizar seus técnicos, né? Que ao invés de vocês gastarem, por exemplo, se vocês forem upar com um técnico lendário, ao invés de vocês gastarem nove técnicos em um e nove técnicos em outro, vocês vão gastar nove técnicos para upar os dois. Beleza? Bom, rapaziada. Agora, vou explicar aqui como fazer para economizar muito, mas muito dinheiro mesmo. Tanto dinheiro quanto diamantes na upagem dos seus jogadores, rapaziada. Lembrando que esse cálculo aí de economia vale apenas para upar um jogador. Então, digamos que você queira upar apenas um jogador, rapaziada. Bom, quanto que vai custar para upar um jogador usando diamantes, primeiro diamantes. Lembrando também que eu vou estar calculando o preço com desconto de diamantes, que o desconto é de 30% das instalações. Para você ganhar esse desconto de 30%, você tem que deixar aqui o seu centro de treinamento no nível máximo. Que aí você ganha esse desconto de 30%, ok? Se vocês forem upar jogadores comprando por diamantes, rapaziada, é importantíssimo estar com treino no nível máximo para economizar o máximo diamantes possíveis. Ok? Bom, então beleza. Vamos lá. A upagem, rapaziada, de um jogador com um técnico lendário vai te custar mais ou menos 1.413 diamantes, rapaziada. É isso mesmo que vocês ouviram. 1.413 diamantes. Mas lembrando também que aqui usando o técnico lendário, você tem 20% de chance de conseguir um avanço. Porém, um avanço, eu não vou estar contando com o avanço aqui. Primeiro que o avanço é na sorte e segundo que o avanço ele não upa tanto. Então tipo, o técnico lendário ele vai upar 3 de estatísticas nos seus jogadores, certo? O técnico ele vai upar 3 de estatísticas nos seus jogadores. Com o avanço ele vai upar mais 1 de estatística. Ou seja, ao invés de upar 3 de estatística, vai upar 4 de estatística. Então não é uma coisa que altere muito. O avanço seria mais ou menos um técnico lendário mais um técnico comum que você utilizaria para upar os jogadores. Não é muita coisa assim que altera não. Então vocês vão estar precisando de 1.413 diamantes aí para conseguir upar um jogador para o seu nível máximo. Que seria mais ou menos 9 técnicos lendários. Com um técnico raro, rapaziada. Já sai mais barato, galera. Porque vocês vão estar precisando aí de aproximadamente 728 diamantes para upar um jogador. Lembrando também que eu só estou falando de um jogador, né? O técnico lendário, eles upam 3 jogadores. Portanto vocês estariam perdendo 2 ups em 2 jogadores. Por isso que está saindo bem mais caro o técnico lendário. Em comparação aos outros técnicos que eu vou citar aqui. Mas como o foco é só um jogador, o técnico lendário, como vocês já viram, está descartado. Não usem técnico lendário com diamantes para upar um jogador. O técnico raro, rapaziada. Vocês vão estar gastando 728 diamantes para upar um jogador, rapaziada. E agora o técnico que mais vale a pena para upar um jogador é o técnico comum, rapaziada. Sim, porque o técnico comum vocês gastam 17 diamantes apenas para fazer a exupagem, certo? E vocês precisariam de cerca de 27 técnicos para deixar o seu jogador full, carta preta. Então vocês gastariam aí, em média, 459 diamantes para upar um jogador. Ou seja, para upar um jogador, o que mais vale a pena é o técnico comum. Agora, se vocês foram upar vários jogadores, tem aí 3 jogadores para serem upados, eu aconselho mais o técnico lendário para vocês, beleza? Mas como o foco é apenas um jogador para focar aí nas características e deixar ele perfeito, usem o técnico comum, rapaziada, por diamantes, que vai sair muito mais barato. Agora, digamos que você queira upar os seus jogadores com moedas. Como que faz para upar os jogadores com moedas? Eu não tenho diamante, está difícil de conseguir diamante. Quero saber como que faz para upar os jogadores com moedas. Lembrando que para quem não sabe como conseguir diamante fácil e rápido no jogo, vou estar deixando aí no primeiro link na descrição como conseguir diamante rapidamente no jogo, ok? Bom, feito isso, agora vamos aqui para os técnicos com moedas. Como faz para upar o técnico com moedas? É muito simples, você contrata um jogador, volta para a janela de transferências, vem liberar jogador, clica para liberar o jogador e você ganha um técnico quando você libera o jogador. Se for jogador lendário, você ganha um técnico raro. Se for jogador raro, você ganha dois técnicos comuns. E se for um jogador comum, você ganha um técnico comum, beleza? Então vamos lá. Se você for um player que tem uma alta avaliação de time, o jogador mais barato que vai aparecer para vocês, com menor ou over, será 70. Então, levando em consideração que vocês estejam com um time bom e que vocês querem pegar os técnicos comuns, comprando um jogador comum. Você só vai conseguir comprar jogador de overall 70. Portanto, rapaziada, vocês gastariam 610 diamantes, é o mínimo que você pode gastar, 610 diamantes, para liberar e ganhar um técnico comum, certo? Vocês precisam de 27 técnicos para deixar um jogador full. Portanto, rapaziada, vocês gastariam 16.470 moedas para conseguir deixar um jogador full com moedas apenas. Agora, se você quer, por exemplo, contratar um zagueiro lendário de overall 80, liberar ele para poder upar com um técnico raro, quanto que custaria isso? Bom, rapaziada, custaria 1.460 moedas, que é o preço do zagueiro de overall 80. E vocês precisariam de 14 técnicos, 14 técnicos raros para deixar um jogador full. Portanto, rapaziada, vocês gastariam 20.440 moedas, ou seja, contratando um jogador lendário e liberando ele para transformar em técnico raro, sairia mais caro que você contratando um jogador de 70 de overall, liberando para transformar os seus jogadores full carta preta, certo? Agora, eu vou falar o que vai sair mais barato para você que tem uma alta avaliação de time. O que sai mais barato é vocês contratarem jogador raro, zagueiro de overall 71, que é o overall mais baixo e o preço mais baixo que você pode conseguir aí no mercado. O zagueiro de overall 71, ele custa 655 moedas, certo? 655 moedas. Bom, e olha a pegadinha aí, rapaziada. Olha a pegadinha em comparação com o jogador lendário. O técnico raro, como vocês sabem, ele sobe duas estatísticas, certo? O técnico comum, ele sobe uma estatística. Quando você libera um jogador raro, você ganha dois técnicos comuns, ou seja, você estaria gastando 655 moedas, ganhando dois técnicos comuns, que subiria duas estatísticas, já que são dois técnicos comuns. Quando você libera um jogador lendário que custa 1.460 moedas, você ganharia um técnico raro que sobe duas estatísticas. Ou seja, você estaria pagando um absurdo para subir o mesmo número de estatísticas que subiria o jogador, que subiria dois técnicos comuns que custariam 655 moedas. Portanto, rapaziada, quanto que vocês gastariam para conseguir upar o jogador full? Aí, liberando um jogador zagueiro de overall 81, que custa 655 moedas, e ganhando dois técnicos comuns. Vocês gastariam 9.170 moedas, rapaziada. Olha a economia em comparação com o que você gastaria se você liberasse seu zagueiro de overall 80. Você economizaria mais do que a metade do preço, rapaziada. Ainda é um preço alto, sim, mas você economizaria bastante. Inclusive, para quem não sabe como conseguir moedas, na terça-feira eu vou postar um vídeo ensinando como conseguir bastante moedas sem estar utilizando o book de moedas, até porque o book de moedas é muito cansativo, e o máximo que você pode conseguir ele diariamente é 2.700 moedas por dia, o que seria algo bem inferior a esses 9.170 moedas. Ou seja, vocês precisariam de uns 4 dias para estar conseguindo upar um jogador full carta preta. Então, vou estar ensinando um método que vocês precisariam de, no máximo, 2 dias para estar conseguindo upar um jogador full carta preta, certo? Agora, rapaziada, vale ressaltar também que para quem está com com avaliação de time baixa, rapaziada, essas pessoas, elas conseguem contratar os jogadores de 50, de over, 60, e eles custam muito baratos, rapaziada. Ou seja, custaria ali em média, por exemplo, vou chutar uns 200 moedas. Digamos que você consiga contratar um jogador aí de 200 moedas. Vocês precisariam de 27 técnicos comuns, certo? Ou seja, vocês teriam que contratar 27 jogadores para estarem liberando eles. Então, vamos multiplicar aqui. 200 moedas vezes 27. Vocês gastariam, para quem tem aí a avaliação de time baixa, economizaria muito dinheiro. Porque vocês gastariam aí 5.400 moedas para estar conseguindo aí upar os seus jogadores full. Ou seja, rapaziada, para vocês que estão aí com a sua avaliação de time baixa, eu aconselho vocês a contratarem esses jogadores aí de 200 a 300 moedas. 200 moedas, vocês vão gastar 5.400 moedas para estar upando um jogador full carta preta. E se for de 300 moedas, no máximo assim, né? Um valor que já é um pouquinho alto para um jogador que eu acredito que seja de 58, 60 de overall, né? Vocês estariam gastando aí cerca de... Deixa eu calcular aqui. 8.100 moedas. Ou seja, vocês economizariam bastante moedas, rapaziada. Ou seja, vocês que estão com a avaliação de time baixa tem uma enorme vantagem para upar jogadores em comparação com comigo e com outros jogadores aí que tem a avaliação de time alta, rapaziada. Então, para você que está com a avaliação de time baixa, eu aconselho a contratar esses jogadores que sejam bem baratos, de preferência zagueiro, que os zagueiros são os mais baratos do jogo, e liberem eles e vão ajudando bastante técnicos aí. Beleza, rapaziada? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Expliquei aí da melhor maneira possível de vocês estarem economizando as suas moedas, porque agora vocês vão precisar de bastante moedas, né? Para estarem tanto contratando os jogadores novos que vocês querem, quanto para estar reupando os seus jogadores, né? Até porque... Gasta muito, mano. Eu tinha muito técnico. Eu tinha mais de 200 técnicos e já estou com só 110 técnicos agora, rapaziada. Eu gastei bastante técnico aí para estarem upando os meus jogadores. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui e até o próximo vídeo.